O município faz parte do consórcio do Conectar e a esperança era realmente que fosse liberado para comprar a vacina, não foi liberado. Então, como é que o município vai comprar a vacina se não foi liberado para comprar a vacina? E eu não sei, eu acho que eu fico até muito tranquila com isso porque eu estou vendo aí tanta confusão com essa questão de vacina que a gente fica até com esse município mesmo arcar com um negócio desse e também não seria o município, seria o próprio consórcio que entrar em contato e comprar mas como as doses estão vindo diretamente para o Ministério da Saúde e nós não estamos tendo acesso por isso que não foi comprada, porque se tivesse liberado, com certeza a Conceição de Acuípe já teria com 100% as pessoas imunizadas então isso aí, tenham certeza disso. A questão das assinadoras eu já falei, quero pedir as pessoas que tenham todo carinho e atenção e atenção com essas pessoas que estão na linha de frente da saúde, aqui mesmo na prefeitura quero dizer também, muitas vezes a pessoa está ali, está atendendo eu, eu estou numa roda viva, eu estou assim, dia todo, tem dias que eu não consigo nem almoçar porque é muita coisa, é muita gente, é muito atendimento, eu uso o atendimento ao público é de sexta-feira, já comecei a agendar, porque eu também não vou poder atender não sei quantas pessoas então tem um limite, mas já está todo mundo agendado para começar na próxima, na outra sexta-feira e dizer o seguinte, que o funcionário, ele está ali para tratar bem as pessoas mas também que as pessoas tenham, né, essa delicadeza também de procurar, de dar uma chegada, um bom dia dar uma boa tarde e de conversar numa boa então está todo mundo para atender, para servir, para ajudar mas também precisam que eles também recebam essa atenção, esse carinho de vocês então, quero também falar aqui Márcio já falei, né, que está com problema de saúde, Jéssica com problema de saúde ele disse, sim, com pressão altíssima, está tendo problema seríssimo de pressão um jovem, porque ele é jovem, a idade dele, ele tem 44 anos, é jovem, nunca teve pressão alta e depois que começou aqui, a pressão dele é o tempo todo, 17, 20, é 17 por 11 então, está complicado, eu já disse a ele, tem que maneirar, tem que pisar o pé no freio, desacelerar porque senão, vai terminar infartando o tempo, tendo um problema mais sério, um problema mais grave e o Chida, que é tranquilo também, sair às vezes com pressão alta, é complicado porque às vezes também, a gente vê tantos problemas, tantas coisas e a gente sem ter condições de resolver, é difícil é complicado, porque termina somatizando tudo isso e termina angustiando a gente então, vamos lá, vamos lá, vamos lá